A vida é assim Tô aqui nessa mesa de bar Sozinho e sentindo a mesma dor Tentando esquecer o que me faz chorar Me ferrei, acreditei nessa bandida que me enganou Implorei pra que não fosse, mas tudo acabou Agora quero que o mundo se exploda Tô nem aí pra mim Vou entrar dentro da garrafa até passar mal Quero que o coração e o corpo fiquem tudo igual E a cabeça não consiga pensar nela Quem tiver dor de amor Não me procure, que conselho nunca mais vou dar Mas se quiser, cair bebê Chorar se arrebentar Chega pra cá Ele ajude a esquecer dela Chega pra cá Me ferrei, acreditei nessa bandida que me enganou Implorei pra que não fosse, mas tudo acabou Agora quero que o mundo se exploda Tô nem aí pra mim Vou entrar dentro da garrafa até passar mal Quero que o coração e o coração Quero que o coração e o corpo fiquem tudo igual E a cabeça não consiga pensar nela Quem tiver dor de amor Quem tiver dor de amor Não me procure, que conselho nunca mais vou dar Mas se quiser, cair bebê Chorar se arrebentar Chega pra cá E me ajude a esquecer dela Quem tiver dor de amor Não me procure, que conselho nunca mais vou dar Mas se quiser, cair bebê Chorar se arrebentar Chega pra cá E me ajude a esquecer dela Lindo demais! E o Negri Solimões Que honra! Tchau